Começou? Bolados e boladas. Boa noite. Hoje é o programa número um dos bolados. Estamos começando aqui. Muita zoeira, futebol. Falar sobre bola e das notícias que rolam no futebol, principalmente futebol carioca. Aqui a gente tem o Jaude, representante do Flamengo. Temos o Cláudio Marcos, representante do Fluminense. Temos o Franco, que representa o Vasco da Gama. E não temos o Botafoguense. Infelizmente, o Botafoguense está em extinção. A gente procurou, juro que a gente procurou, mas não achamos um Botafoguense. Então, galera, se tiver um Botafoguense assistindo a gente e quiser participar, dá um toque, bota aqui nos comentários que a gente precisa de um Botafoguense para entrar aqui na galera. Tá bom? Deixa seu like. Entrar na galera não. Entrar na galera não. Aí não, aí não. Calma, calma, calma. Fale por si, fale por si. Tensos, tensos. Vai entrar na galera sim. Vai entrar na turma. E é o seguinte, se tiver, bota aqui nos comentários para a gente conseguir ter um Botafoguense aqui para discutir com a gente também. Tá? Deixa o like. Ajuda nós aí. Esse é o primeiro programa, galera. Falou? Vambora. Vamos começar pelo massacre, né? Né, senhor Claudio? Massacre sinistro que o Botafoguense tomou ontem. Rapaz, eu tô revoltado. Isso não se faz. O que você vai dizer a respeito disso? Rapaz, eu vou dizer que ontem foi uma tragédia. Foi uma tragédia, assim, eu tô sem palavras, mas eu vou te dizer o seguinte. Foi um conjunto de situações que levaram àquela desgraça. Porque, ó, teve o... Aquele juiz que eu acho que colaborou, não foi decisivo, mas colaborou. Colaborou aquele senhor Rafael Trace, traça, troço, desgraçou o Fluminense, lá no início, uma falta na entrada da área, aos 30 minutos, que, pô, o Fluminense tava ali ainda jogando meio mais ou menos, de igual pra igual. Meio mais ou menos? Meio mais ou menos. Meio mais ou menos. Meio mais ou menos. O árbitro é fraco. O árbitro é fraco. O árbitro foi muito fraco, na minha visão. Agora, aquele meio campo tá... Que isso, cara? O Yuri não jogou nada. O Yuri andou em campo. Mas o Yuri já jogou alguma vez na vida dele? É, eu não sei. Eu não tenho acompanhado a carreira toda do Yuri, mas no Fluminense tá difícil. O Iago Felipe, cara, que, porra, foi nosso herói no penúltimo jogo, massacrando, fazendo aquele golaço de craque em cima da mulambada, que foi uma vitória sem igual. É, tudo bem. A gente ganha de alguns, né? Ganha de time pequeno e perde por algum time mais ou menos, né? Foi o que aconteceu ontem. E aí, rapaz, o que acontece? Meio campo fraco. Eu, eu... Pelas notícias aqui que eu tô tendo de bastidores, a gente tá tendo um conflito ali com o Fred e o Nenê, que eu acho que... Não entendo por que o Nenê não entrou. O Nenê é artilheiro do campeonato, foi barrado no jogo, no Fla-Flu, foi... Ontem entrou no segundo tempo, entrou meio mais ou menos, não entrou com aquela raça, aquela gana que ele tinha. Fred saiu, então os dois não jogaram, não chegaram a trocar, que eu acho que os dois têm muito potencial, são dois craques, cracaços, na minha visão. Fred, então, é o meu eterno matador. Mas é... Mas foi isso, assim. A mexida que o Ailton fez, eu acho que foi boa, colocou... Tinha colocado o Nenê no lugar do Michel Araújo, que também foi um inútil, na minha visão. Colocou o Luca, que eu acho que tem potencial, tem que trabalhar mais. Ele botou o Luca no lugar do Araújo e o Nenê no lugar do Hudson, né? Isso, é. Mas os dois entraram juntos, então... É, porque o que entrou na ponta foi o Luca. E o Nenê no meio, onde estava o Hudson. E o Hudson também, porra, estava bizonho. Bizonho. O Hudson, rapaz, ele joga bem, ele tem um negócio, de vez em quando faz umas bizonhinhas, eu até entendo que ele joga um pouco mais devagar, ele tem um... Ele tem uma situação um pouco mais complicada, né? Mas, assim, não dá. Não dá. Jogar do jeito que o Fluminense jogou é pra apanhar. Se o Fluminense entrou, sem nenhuma vontade de jogar. Sem nenhuma vontade de jogar. Minha visão foi essa, assim. Eu... Andou em campo, vergonhoso, assim. Eu fiquei sem palavras. Fiquei sem palavras. Não consegui assistir ao jogo até o final, de uma forma como eu sempre torço, acreditando até o final. Foi triste. Ontem foi triste. Ontem... Cara, posso dar só um palpite rapidinho? Claro. Tem uma avenida chamada Barcelos, Avenida Barcelos, que eu já passei por isso. Sempre acontece isso, cara. Isso é óbvio. É toda jogada por ali, cara. Você pode comparar. Pois é, mas aí a gente vai ter que decidir se vai ser a Avenida Barcelos ou a Avenida... Brasil? Sei lá, cara. Pois é, mas... Cara, mas não dá. Não tem muita diferença. Não, e tem outra. Não é só a Avenida Barcelos. É a esquerda inteira do Fluminense. É maluco. Toda jogada por ali, cara. Porque ali tem o Yuri também e o Matheus Ferraz que também não estava bem, né? Não, não. Calegari também não... O lado esquerdo do... Mas o lado esquerdo foi onde o jogo rolou. Sim, sim. O Calegari também jogou mal. O Calegari é um menino bom. Eu acho que tem um potencial enorme esse rapaz. Me lembra muito o Marco Júnior que está lá no Japão. Ele é... Eu acho que ele identifica com o Fluminense. Creio eu que ele tem uma paixão. Tem uns jogadores lá que eu descobri no outro dia que jogam no Fluminense e declaram amor para o Fluminense mas são flamenguistas. Eu soube disso recentemente. Conheci um irmão de um que eu falei assim pô, não acredito, cara. Não, ele torce para o Fluminense mas ele ama o Fluminense. Falei, cara... Não tem como. Rapaz, todo mundo tem o coração rubro-negro, amigo. Não, não tem, não. Todo mundo quer, rapaz. É... Todo mundo quer. Corre sangue sangue grenar, rapaz. Sangue grenar. Bota o Caio Paulista que ele resolve. Pô, Caio Paulista é horroroso. Caio Paulista é criadoso. Felipe Cardoso. Sabe o que eu acho engraçado? Não tinha meio de campo. Era bico para frente e não tinha uma jogada tabelada no meio de campo. Não tinha meio de campo. Acho que o Fluminense entrou com três a menos. Não tinha meio de campo. Resumindo, resumindo, o Fluminense está... Está muito ruim. Olha outra coisa. O que foi estranho, cara. Cadê o Miguelzinho, cara? Miguelzinho, porra, estava bem. Sumiu. Sumiu. Não joga. Não joga. Está uma situação assim, esquisita. Tem uma galera da base aí. O tal do John Kennedy e o Samuel poderiam ter entrado no jogo de ontem. Acho que seriam muito mais superiores do que Caio Paulista do que essa lixarada toda que entrou. É o John Kennedy falecido ou só o Kennedy? Não, o John Kennedy. Tem um outro Kennedy que também foi do Fluminense. Também eu achava que tinha um nível muito bom. Está jogando fora. Não me lembro agora onde. Mas depois eu posso até te falar onde que ele está. Mas ele fez, inclusive, gol do Flamengo. fez alguns gols já no Flamengo, tá? Olha, eu fico vendo o jogo. O cara falou assim, ah, o Ailton é o técnico. O Ailton não é técnico, me desculpe. O Ailton não é técnico de futebol. Ele fez um gol há 20 anos atrás. Não tem, assim, muita bagagem de ser técnico de futebol. Ele está, já subiu. Mas o técnico não é, né? Tem que ter curso, tem que, pô, ficar anos ali embaixo com a galera e tal. Não. É, mas o futebol brasileiro, principalmente no Carioca, tem muito disso, né? Ah, bota o cara... Tem jogador. É, puxa ali pra, sabe? É o jeitinho. É o jeitinho. O cara fez um golaço de bicicleta não sei aonde. Aí vai ser um bom técnico. Ah, o cara fez um golaço de falta. Aproveita e já vai falando aí do teu Vasco. O Vasco. O gigante da colina. O Vasco está bem. Está, aos poucos, tentando o Benício. Renovou o Benício. Sua gola, né? Está bem, não, né? Já saiu da zona da confusão. A zona da confusão já saiu. Vou fechou. Vou fechou. Vamos subindo degrau por degrau. Benício, escrito na B, já pode jogar, talvez ficar no banco sábado. Bom jogador, bom jogador. Bom funcionamento físico. Está um pouco cordinho, mas fica no banco, entra no segundo tempo. Cara, o Benício, então, no segundo tempo, melhora qualquer coisa. Porque botar ele distribuindo pro cano, é tranquilo. Os caras estão bem, eles são amigos, as famílias se encontram aqui no Rio de Janeiro. É um cara muito bom. Se encaixou no time também. Acho que ele se encaixou no Vasco. Você quer dizer que ele tem uma simpatia, o Benício tem uma simpatia com o cano? Opa! Vamos jogar no Fluminense, hein? É, oi. Mas o Vasco está bem, assim, o Luxemburgo está tentando animar o brilho da galera e o Vasco está há muito tempo tomando porrada. Ele fez isso ano passado, né? Foi, conseguiu. O Vasco conseguiu sair da zona, aí saiu, né? Aí recebeu a proposta e tal. Mas o Vasco está bem, assim, o meio de campo do Vasco tem o... Quem mais? Tem o Bruno Gomes que recebeu uma proposta pra ir embora que eu fiquei sabendo. O Bruno Gomes que talvez vá embora. Quem? Quem é esse? Ele é o quê? Esse Bruno Gomes? Bruno Gomes. Ele veio da base que o Luxemburgo puxou ele. Recebeu a proposta aí. Deixa eu esperar confirmar que acho que ele vai embora. Mas o Vasco está assim, o jogo de sábado, o Super Cine, nove e meia da noite de sábado, sei lá que eu era o maluco esse que inventaram pro Vasco jogar. Mas está bem. Caruso, Caruso, meu amigo, permita-me fazer uma pergunta? Pode falar. Eu acredito, não sei se você também tem o mesmo pensamento, eu acredito que o Luxemburgo é um técnico pra terminar essa temporada, mas não pra dar continuidade para a próxima. Estão dizendo isso, ele é tipo um bombeiro, ele vai chegar, o contrato dele até o final do campeonato, né? Eu não sei se ele seria um bom técnico pra pegar um projeto e continuasse futuramente, assim, dois anos. Projeto, projeto. Eu acho que ele é mais bombeiro, um negócio de brilho, ânimo e tal. Não, eu só falo... Desculpa, desculpa, olha lá. Fala, fala, Porque eu estou falando assim, me baseando, ao que tinha, ao elenco que ele tinha no Palmeiras, ele não fez um bom trabalho, né, cara? Então, eu acho que o Luxemburgo hoje está muito obsoleto, cara, ele é mais empresário do que técnico. É assim, mas eu entendo o que você falou, o Vasco precisava de mexer no ano da galera. Aí, aí, vamos pensar, ele vai embora, está vendo em fevereiro, acabou o campeonato, ele vai embora em fevereiro. Quem é que pode pegar um projeto a longo prazo? O futebol do Carioca não tem esse projeto. Ah, vamos pegar um técnico. O cara perdeu três jogos, perdeu dois clássicos, não vai embora. Ó, mas eu queria falar uma coisa, o Luxemburgo, o Luxemburgo, é um dos maiores responsáveis do Palmeiras estar na final agora, tá? O cara falou isso hoje. Eu vi sobre isso. Esquece isso. Mas a campanha do Palmeiras na Libertadores foi excelente quase toda na mão do Luxemburgo. Tá? Só pra lembrar. O cara falou, se ele fosse o técnico do Palmeiras hoje, o Palmeiras ganharia do Santos. O cara falou isso hoje, escrevi no jornal aqui. Assim, a situação do Vasco é o seguinte, o Vasco não tem bons jogadores, tem três ou quatro de onze. alguns tem que mexer, tem que dar um brilho. Como ele fez com o Talismagno, o negócio de fazer, pô, pega o negócio na mão, cara, isso é um absurdo. Isso aí é coisa de, sabe, muito frufru. Meu irmão, vai chutar em gol, cara, vai daqui, sai daqui. Ah, tô com uma dor no dedo. Cara, vai chutar. Sabe, esse brilho. Aí o Talismagno, não, agora ele me deu uns porros. Ele falou assim mesmo, porra, então, irmão, vai para o nosso goleiro, cara. Essa história é engraçada. É o papo do vestiário, do boleiro, né? O vestiário. Nisso ele é bom. Eu acho que é fraco, mas assim, tem que comprar os três ou quatro no lateral, pegar alguém da base. Tem um moleque muito bom da base que tá subindo agora aí e mexer esses caras pra correr ali, cara. Mandar embora os três ou quatro ali. Até o Henrique tá salvando dois gols, cara. O Henrique não vai sair mais. Henrique salvou dois gols. Tem zagueiro lá, Léo Pereira, pode levar, filho. Isso não presta. Nada vindo do Flamengo presta. É, bem que você queria mais de 80% do Flamengo no teu time. Pô, vocês que levaram, ó, vocês levaram a Bel, vocês levaram todo mundo. A gente, a gente... Peraí, 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 peraí. Peraí. E a Bel? E a Bel? A Bel Braga. Você tá maluco, esquece a Bel. Eu tô maluco? Eu tô maluco? Esquece a Bel. É o brasileiro. Eu ouvi dizer que o Abel tá voltando, hein? O Abel tá voltando, que eu fiquei sabendo aí. É o brasileiro. Não vai falar. Aí, bolados, só um detalhezinho aqui. Quando eu vier falar, tem uma presença especial aqui, tá? Quando começar a minha fala, tem uma presença especial aqui. Vai falar aí do professor. Convidado especial? Convidado especial? Que isso? Convidado especial. Vamos lá, vamos lá. É, vamos esperar o jogo de sábado, né? Acho que é nove da noite, baixo do Curitiba, que tá fazendo muita força pra cair. Curitiba tá forçando muita barra pra cair. Aí, vamos ver. Se não ganhar lá no Curitiba, meu irmão, pelo amor de Deus. Aí, já era. Pra ganhar três pontos, subir, respirar, perder um clássico na frente. É, o próximo jogo do Fluminense é qual, Cláudio? Esporte? Pega o esporte. Curitiba. Olha só, eu vou te falar. Nossa, Fluminense, cara. Tem tudo. A tabela do Fluminense é fácil, em tese. O Fluminense pega o esporte, sábado agora, às sete horas. Depois pega o Curitiba, em casa. Depois pega o Curitiba lá. Botafogo, tadinho. Aí, Botafoguense, cadê você? É pra discutir comigo, Botafoguense? Olha só, vai ser a redenção. O Fluminense adora ressuscitar morto, né? Não, mas o Botafogo, o Botafogo deve estar na terceira reencarnação, meu filho. Não tem como ressuscitar, mas não. Vamos ver, vamos ver. Depois pega o Goiás, Bahia, aí sim, aí depois começa a ficar um pouquinho mais difícil, que pega o Atlético Mineiro, mas a gente gosta de comer a galinhazinha, né? De vez em quando. Deixa eu fazer uma perda rapidinho. Sabe que eu fico revoltado vendo os jogos, às vezes, os caras falam assim, ontem foi Fluminense e Corinthians, né? Sim. Aí o cara fala, não, o Corinthians estava morto, mas fez o melhor jogo do ano. Quer dizer, todo o melhor jogo do ano é contra o meu time. O cara não estava jogando nada. Mas contra o meu time, ele fez o melhor jogo do ano. O Corinthians não estava jogando nada, é um time horroroso, cara. Não, não, horroroso. Horroroso. Horroroso, o time horrível. Horrível. O Fluminense é um time reativo. O Fluminense fez exatamente o jogo que eles precisavam. É. O Fluminense deixou, na realidade, o Fluminense serviu o jogo que eles queriam fazer. Ponto. Não tinha nem de campo. O Fluminense não tinha nem de campo. Não tinha nem de campo, cara. Agora, agora, engraçado que o Corinthians sendo reativo, ele teve, ontem, quase toda a posse de bola. Foi, se eu não me engano, 70% da posse de bola. Uma coisa assim. Sim. É, mas ela foi do Vasco, né? O Matheus Rital deu um chute fora da área e foi do Vasco. No Vasco, não deu um chute a gol. Pois é. Mas ele passou daquela, daquela máxima do Renato Gaúcho, que o Renato Gaúcho contou recentemente numa entrevista. Não adianta você ter a posse de bola. É igual você pegar a mulher, você ouviu? Você pega a mulher, você leva, você conversa, você vai pra boate, vai pra churrascaria, vai pra tudo que é lugar. E na hora de pegar, você não consegue pegar. E veio teu amigo ali, fanfarrão? 15 minutos, cara. 15 minutos de ideia, porra, pegou, meu irmão. É isso. Então pode ficar com 70. Foi cancelado, porque ele falou isso. Vem cá, vem cá, vamos falar agora do Flamengo. Vamos falar agora do Flamengo. Invadindo o Flamengo, hoje lá. Vamos lá, vamos lá. Essa semana foi... Crise do Flamengo. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. Olha só, primeiro bolados e bolados. Fala aí, galera. O meu ilustre convidado está ansioso só pra falar um joinha aqui pra galera. Vem cá, aqui. Saudações, rubro-negras, de pai pra filho. Meu garotão aí. Fala aí, fala boladão, meu boladão. Fala aí, manda um beijo pra galera e fala saudação, rubro-negras. Saudações, rubro-negras. Isso aí, moleque. Vamos lá, galera. Então, galera, o que que acontece? Valeu, até mais. Valeu, valeu. Então, o que que acontece? Não, o moleque está bem encaminhado. O moleque está bem encaminhado. Vamos lá, galera. A situação do Flamengo dá aquele ponto de interrogação, uma loucura total, o time não rende, o técnico é fraco. Eu sempre fui contra a vinda do Rogério Senna. Quando eu falo lá, meu senhor Rogério Senna, eu falei, pô, isso não vai dar certo. Entendeu? Desde a saída do Jesus, que o Jesus deixou o Flamengo na mão. O Flamengo, um projeto muito mal elaborado pela diretoria, eles não estavam respaldados, não acreditavam que o Jesus iria sair, eu não entendo. Aí me traz um auxiliar de técnico, que, e até vou te falar, o auxiliar de técnico, por incrível que pareça, estava fazendo um trabalho melhor que o Rogério Senna. O Rogério Senna está perdido, está perdido. Aí me manda o cara embora, tem que pagar a multa alta, é briga interna, parece que tem racha no grupo, aí vem jornalista interno criando mais um clima de maior confusão, acusando jogador, acusando panela, vem jogador em mídia social dizer que, pô, não, que não é isso. Cara, ontem mandei um recado aqui no nosso Instagram, falei, Diego, em vez de você ficar justificando o comentário do tal jornalista, que eu não vou citar o nome aqui, o cara está fazendo o trabalho dele, se ele está certo ou errado, aí vai dar consciência dele, não cabe a nós julgar. Junto o elenco, junto o grupo, fala aí, galera, estão acusando a gente de como modo de fazer isso e aquilo, de exigir um monte de regalia. Mostra em campo, meu camarada, vamos jogar bola, vamos ganhar. Cadê aquele time vencedor, aquele time que ganhou tudo, que encheu os nossos olhos de alegria, de ver. E, porra, não só flamenguista, vamos falar a verdade, todo mundo gostava de ver o time do Flamengo jogar, porque era um futebol bonito, cara. Não vem com essa, não. Eu também não gostava, não, cara. Meu amigo, meu amigo, você é imparcial. Mas vamos lá. Vamos lá. Foi imparcial, mas não gostava. Posso ter hoje? Aí você vê, de uns jogos para cá, o time do Flamengo perdido, um Flamengo morto, sem sangue, sem vontade, cara. Tu vê umas mudanças absurdas. No último jogo, o Soneca, que é o nosso Soneca, o chamado Vitinho, Vitinho, Soneca estava de lateral direito, cara. o Flamengo teve dois jogos contra o Ceará nesse campeonato. Perdeu os dois jogos 2x0. O Flamengo teve dois jogos... O Soneca jogou de lateral direito, pô. Mas ele joga de que no Flamengo? Qual é a função dele? Qual é a posição dele? Não, ele está fazendo uma ponta lá na Branca de Neve, porque ele é o Soneca. Ele é o Soneca. Não tem como, cara. Não tem como. O cara falou isso, assim, ele mexe mal, tipo assim, ele pega o Arão, tu é Arão de zagueiro, mas o Arão não é zagueiro. Não é zagueiro? Cara... Não sabe o que é a bola. É claro, aquela gana que tinha, que o Jorge Jesus, era o manager do Flamengo, o Jorge Jesus, ele comandava tudo, até o gramado do Ninho do Urubu, o cara ia lá e conferia, cara. O cara transforma água em pinho, né? Multiplica pão e o caralho. O cara é foda. O cara é o Jesus, né? É verdade. O cara... Todo mundo rezando, esperando a volta dele. Então, aí, cara, aquela gana não tem. Você olha o jogo do Flamengo, acabou a volância. Não tem volância. O Arão não marca direito. O Gerson também não. Aí o cara me tira aí do zagueiro e deixa aquele buraco atrás da linha no meio do campo. Aí qualquer bola que vai no ataque do Flamengo é um perigo constante, cara. É porque ele puxou o Arão para as águas. O Arão que compõe aquele meio ali. Ele botou o Arão para as águas. O que é que vai ficar ali? Aí você vê os medalhões nitidamente fora de forma. Você vê o Everton Ribeiro que não está jogando nada. O Everton Ribeiro ainda usa a faixa de capitão e não abre a boca dentro de campo. O Flamengo está uma zona. Mas a zona no Flamengo não é só o elenco, não. A zona vem de cima. Começa que esse é o ano eleitoreiro no Flamengo. Então, todo ano eleitoreiro tem a confusão em qualquer clube. O Flamengo não vai ser diferente. O Fluminense não é isso, não. O Fluminense não é essa baixaria, não. Pelo amor de Deus. O Fluminense não é uma baixaria só por... O Fluminense não é... O Vasco, então, a eleição do Vasco nem se fala também, né? Mas tudo bem. Aí vamos lá. Ele acabou ainda. Nós temos um... Aqui. Nós temos um presidente lá que começou ano 2019, bateu palma. Todo mundo estava batendo palma para a direção. Que maravilha. Excelente contratação. Ele ganhou tudo. Só bateu na trave lá no Mundial. Porra, ele... Falava tanto do ex-presidente do Bandeira, que o Bandeira era o banana. Está acontecendo tudo isso. Aí eu falo novamente ao seu Landim. O Bandeira que era o banana, seu Landim. Aí você tem um VP de futebol. Seu Marcos Braz. É um banalão. Seu Marcos Braz, agora é vereador, não é mais VP de futebol do Flamengo. Ele ficou o ano inteiro fazendo campanha política. Foi omisso. Marcos Braz foi estatizado. Agora ele é Braz, né? Marcos Braz. Exatamente. A diretoria do Flamengo foi omissa. A briga interna, seu BAP, o criador de confusão no Flamengo. Começa lá de cima da diretoria e repercute no elenco. Aí você junta. Isso numa panela, meu amigo, não vai dar certo. Técnico fraco. Técnico de time mediano. Desculpa, Fortaleza. Time mediano. Preciso te falar, Jaldi. O que você achou do negócio do Gabigol? Ele barrou o Gabigol, ele não se está bem com ele. O Fred, o Fred, não, o... Onde é que é? O Pedro. O Pedro entrou também titular e perdeu duas chances claras de gol. Sim, cara. Sim, cara. Isso é inexplicável. Eu acho que o psicológico no time do Flamengo, no geral, está muito abalado. Além de todos esses problemas que estão acontecendo. Eu acho que teve uma peça muito importante do Flamengo que se chamava Rafinha, que era o cara que fazia a união do grupo. Que era o cara que cobrava. Entendeu? Ele não saiu. Infelizmente, o Flamengo, principalmente dentro de campo, não tem. Não tem esse cara para gritar. Você ouvia um Bruno Henrique sem produtividade nenhuma. Agora, você me deixar um Gabigol... Olha só. Gabigol no banco é estranho? Eu acho estranho. Então, existem pessoas que possam falar o contrário. Mas o Gabigol não pode ficar no banco, amigo. Ele é o cara de uma bola, de repente. Você vê nitidamente na Libertadores. Quem meteu os dois gols em poucos minutos foi quem? Foi o Gabigol, pô. Pode estar andando em campo, mas o cara vai chegar lá. Ele pode errar dez bolas, mas uma ele vai colocar para dentro. É tipo comparação ao Vasco. O cara vai e tira o cano. Pô, vai tirar o cano, cara? Porque aí, deixa o Everton Campos. Se o Everton Ribeiro voltou da seleção, está de chinelinho... Não, Everton Ribeiro não pode ser capitão de ter roda. Se o Everton Ribeiro... Se o Everton Ribeiro... Se o Everton Ribeiro não pode ser capitão, mano. Se o Everton Ribeiro voltou da seleção, está de chinelinho, tem que botar banco nele. Tem que botar banco nele. O ataque no Flamengo, te tirar o Everton Ribeiro e botar o Gabigol, Pedro e Bruno Henrique. Banco no Everton. Banco no Everton. Eu tenho uma certeza. Galera, vamos falar da próxima rodada e da Libertadores? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, que eu já fico... Vai me dando até suador de tanto estresse. Eu só vou falar outra coisa, rapidinho aqui. A torcida foi lá no Ninho essa semana. Foi? Falaram que alguns representantes da torcida iriam ter uma reunião com os jogadores. Não permitiram. Mentiram para a torcida que ia ser liberada a entrada de cinco ou seis representantes. Uma coisa assim. Não foi permitida. Então, você vê a bagunça e a sacanagem que estão fazendo, com esse manto aqui, com a torcida. o Flamengo é a torcida. Jogador, diretoria, presidente, técnico, esse espaço. Flamengo fica. Saudações, Judo Negro. Toca aí, toca aí, filho. Toca aí que já estou estressado. Pô, vai torcer para o Botafogo. Vou beber uma água no copo do garo. Esse aqui é o cara. Esse é o garacão. Nunca ouvi falar. Vocês sabem muito bem. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Final no Maracanã. Santos e Palmeiras. Porra. É engraçado. Virou G8. Santos e Palmeiras, né? No Maracanã, né? Virou G8. Virou G8. Senta a parte de entrar na Libertadores, né? G8. Cláudio, você acha que vai entrar a fusão na Libertadores? Cara, se o Ailton mexer, como ele está prometendo, ele está prometendo ir para o próximo jogo para o esporte, ele disse que vem mudança. Ele não falou ainda o que é. A gente está na dúvida aqui para saber o que é, mas ele prometeu que vai ter mudança. Espero que sejam bons. Elas é ele, né? Que vai sair e vai voltar o Maracanã. É, o Maracanã, eu não sei como é que está indo o estado do Maracanã por conta do Covid, né? Está doido. Está doido. Oi? Estado do Rio. Ele está no Estado do Rio. Ai, ai. Vamos lá. Vamos lá. Eu acho que o Fluminense, agora falando sério, eu acho que o Fluminense tem chances, sim. Chances concretas, reais, até pelo... Pela tabela. Pela tabela que o Fluminense tem. Pela tabela, pelos próximos jogos que o Fluminense tem. Porra, só pato morto, só patinho morto. Pato morto, mas os caras também estão brigando para subir, né, cara? Não, tem gente que já desistiu. Às vezes, o final de um campeonato é mais difícil você pegar um cara que está lutando contra a degola do que quem estava acima na tabela, hein, cara? Sem dúvida, sem dúvida. Isso eu não tenho dúvida. Mas tem uns ali que já desistiram. Botafogo me parece que desistiu, né? Mas Botafogo é competido. Botafogo parece que o cara desistiu, parece. Até porque em campo o Botafogo não está jogando nada, cara. Não estou vendo nem emoção na cara dele. É salário atrasado. O jogo do Fluminense ontem é o jogo normal do Botafogo o ano inteiro. É verdade. É verdade. É verdade. O Fluminense ontem foi estranho, cara. Sem sangue nenhum mesmo. Nenhum, nenhum, nenhum. Mas vocês não acham que o futebol brasileiro tem esse lance de, porra, toda vez que conquista alguma coisa, dá aquela afrouxada? Tipo assim, no caso do Fluminense, por exemplo, ganhou do Flamengo, ah, ganhava do Flamengo. Aí chega no outro jogo, ah, Corinthians, não sei o que, e Lapa. Flamengo é a mesma coisa. Sacou? Mas são tratados... O Fluminense meteu 3x0 lá no coisa quase tomou um sufoco violento aqui, quase perdeu a semifinal. Meu camarada, esses jogadores são tratados como reizinhos, né, cara? Ganham muito, tem muita regalia, né? A cobrança às vezes falta, né? Eu acredito dessa forma. Tá muito acomodado, né? Acomodado, acomodado, bicho. Ah, tô aqui no Vasco, tô bem no Vasco. E aí? Ah, tô bem no Vasco, ninguém vai me comprar mesmo, então fica aqui ganhando 100 mil, tô tranquilo. Aí precisa, aí o elenco precisa de um Jorge Jesus pra ficar o tempo todo martelando na cabeça, vamos embora, cobrando, cobrando, cobrando. Se não tiver um professorzinho cobrando ali, não faz, não anda, né? É. Olha só, tem uma entrevista que o canal do Pilhado fez com o Ramon, que jogou no Vasco, saiu agora do Vasco. É o técnico do Vasco. É, que ele fala o técnico ou o jogador? Jogador, Ramon. Jogador, 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 lateral. Acabou de sair do Vasco, o contrato dele acabou, agora ele encerrou a carreira por causa de lesão. Isso. É, e aí ele deu uma entrevista falando justamente sobre essa cobrança, como é que é. E assim, tem o lado do jogador também que não é, porque assim, o intenso que ele tá falando, mas bola, cara, é o cara lá, sacou? Às vezes o cara tenta, não consegue, coisa física, por exemplo, o Ganso no Fluminense. Eu tenho a impressão que ele tem alguma coisa errada ali, entendeu? E tem alguns jogadores que você vê que parece que, eu não sei, que também não é só a falta de vontade do cara. Eu acho que a parada é até meio inconsciente, esse lance do cara se acomodar quando ele ganha uma coisa. É uma coisa inconsciente. Por isso, o técnico tem que ter essa sagacidade de ver isso e martelar e não deixar isso acontecer. Entendeu? Não. Mas vale a pena, você do Vascaíno, vale a pena ver essa entrevista. É, o Ramon vir, ele ficou dois anos no Vasco, no departamento médico, operou joelhos. Ele e o Breno estavam lá sem fazer nada, estavam só treinando, não conseguia voltar e tal, e não voltaram até hoje. Aí ele encerrou a carreira. Ele resolveu encerrar a carreira. E o cara novo, está com 32 anos, eu acho. Era uma esperança que o Vasco tinha de lateral esquerdo, né, cara? porque contador o Neto Borges, que é um maluco, o Henrique, mais ou menos. A galera, olha só, o tempo está acabando, hein? Tem que serrar aqui a live. Palpite, então, para o jogo de Santos e Palmeiras. Eu acho que dá Palmeiras. Eu acho que 2x0 Palmeiras. Eu acho que dá Santos. Santos! 2x1 Santos, Marinho e Sotildo. Será? É um jogo só, né? E tu, Franco? Ih, rapaz. 1x1 não pode, né? Ah, vamos no Palmeiras, então, sei lá. É jogo único. 1x1 não tem 1x1. É 1x1 pênalti. É pênalti? O Santos tem mais camisa, né? 3x1 o Santos. O Santos tem mais camisa e o Palmeiras tem mais time. É. Aí, com ele já na hora e vamos resolver lá. É. 3x1. É igual o Fafu, é igual o Vasco Flamengo. Porra, é clássico. É clássico. É clássico. Segundo o nosso querido... Segundo o nosso... Nosso não, né? O querido do amigo Caruso. Segundo... Jardel? Jardel. Clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Então, galera, vou encerrar aqui o vídeo. Viu? Valeu. Ó, ó. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, dá o like, ajuda a nós. E traz um Botafoguense. Primeiro vídeo. É. E Botafoguense, porra, aparece um aí para ajudar a gente. Entra um aqui. Estamos abertos a diálogo. É. A gente está precisando de Botafoguense e a gente não acha. Meu amigo Darlan e a palinha do nosso Caruso, porra. Então, extensão o quê? A palinha do nosso amigo Caruso. Tem que ter, né? Pô, nossa estrela. Seguinte, então. Palinha do Caruso encerra a live. Live não, desculpa. Bíblia. e a palinha do nosso amigo Caruso. Não sei o que vai ser queja. Tinha no ponto. Tinha noaber. Tem que ter isso. Tinha no mão. Tinha no ponto. Tinha no espaço. Tinha no espaço. Boa! Parabéns! Excelente! Excelente! É isso aí! Esse foi o Bolados, nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. A gente vai melhorar, a gente está aprendendo, vamos fazer nossas paradas. Se você puder ajudar a gente, vai ser ótimo. Dá o like, se inscreve no canal e segue nossas vidas sociais. Falou, galera? Muito obrigado! Saudações, Rubens Negres! Valeu, galera! Valeu! Valeu, rapaziada! E aí E aí